Se liga nessa questão do Enem, torneios de tênis em geral são disputados no sistema de eliminatórias. Nesse sistema são disputadas partidas entre dois competidores, ou seja, um ganha e o outro perde. Quem perde vai pra casa. Dessa forma, se na primeira fase o torneio encontra com dois N competidores, então na segunda fase restarão N competidores. Bom, ele fala que mais ou menos que quando joga, por exemplo, quatro competidores, sobram apenas dois. Em um torneio de tênis com um sistema com 128 tenistas, para se definir o campeão do torneio, quantas partidas são necessárias? Bom, são 128. Então entre 128 tenistas vão ter 64 partidas, com 64 campeões. E depois eu vou ter quantas? Eu vou ter 32. E depois 16, sempre a metade. E depois 8, depois 4, depois 2 e depois 1. E eu somo tudo isso daqui. Ou seja, alternativa E. Bacana, né?